OZAI TV. Comunicar Justiça. Ocorreu hoje em caminho a mais uma sessão de divulgação do BUPI, o balcão único do prédio. Este projeto, cujo piloto abrangeu também este conselho, surge com o objetivo de ajudar o país a conhecer melhor o seu território, recorrendo à georreferenciação e procurando definir os limites dos terrenos e identificar os seus proprietários. Tendo sublinhado a responsabilidade das autarquias e do Estado neste processo, Miguel Alves, presidente da Câmara Municipal de Caminha, afirmou acreditar na mudança com base no contributo de todos. Estamos hoje a começar a conhecer, a descobrir o nosso país. Nós descobrimos mundos, agora descobrimos o nosso país. E durante este ano há um grande apelo que é feito, também com grandes medidas. É que durante este ano o registro é gratuito. Podemos vir registrar o prédio de forma gratuita durante um ano. Privilegiando a cooperação institucional, esta iniciativa parte da informação já reunida e visa reforçar os alicerces de proximidade com as populações e os organismos que melhor conhecem o território. A ordem dos solicitadores e dos agentes de execução e os solicitadores com formação em geopredial serão parte integrante deste caminho, em que se convidam os cidadãos a fazerem parte deste processo de mudança. Sr. Presidente, muito obrigada pela forma também coletiva com que disponibilizou toda a sua equipa e os senhores solicitadores e agentes de execução, bem como o geopredial. Será uma boa ferramenta para integrar alguma informação em termos do UPI. Uma ideia reforçada pela Secretaria de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, que salientou o que está na base de tudo isto, informação, interação e inovação. Quatro ministérios juntaram as suas fontes de informação. O Ministério da Justiça, o Ministério das Finanças, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente. E é com essa informação de base que nós conseguimos perceber de onde é que partimos. A história de se dizer, eu tenho a sensação que é algo que vale a pena para medirmos um perímetro de um território, mas não para política pública. Nós temos que saber de onde partimos. E aquilo que nós fizemos no primeiro momento foi perceber de onde é que estamos a partir. Nesta altura sabemos que temos 95% do território em caminha para registrar. Mas já sabemos por onde é que vamos começar. E este é aquilo que nos garante e dá-nos também esta convicção que no próximo ano vamos ter sucesso e o suficiente para nos dar massa crítica para podermos depois expandir para o resto do país. É isso que todos esperamos. Neste contexto e com os olhos expostos no futuro, José Carlos Rezende, bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, reforçou a disponibilidade dos solicitadores e do OSAI para fazer parte, mais uma vez, de uma solução que visa beneficiar, acima de tudo, o cidadão. Essencialmente, portanto, nós desenvolvemos o projeto do GeoPredial, que visa permitir às pessoas identificarem os seus prédios através de uma georreferenciação, identificar os limites dos prédios. E esse projeto é um precursor deste trabalho do BUPI e é essencial este trabalho do BUPI, porque vai realmente demonstrar a todas as pessoas a importância da localização dos seus prédios. E esta solução de ir progressivamente cobrindo o puzzle, como foi usando a expressão que foi usada lá dentro, e de dar olhos, de dar visão ao registro predial que até aqui é cego, é uma fase radicalmente diferente do que se tem passado no nosso país neste nível dos registros e do conhecimento do território.